consegue fazer bastante coisa em casa hoje em dia possibilita a tecnologia hoje em dia é um absurdo a gente estava comentando com o Matheus desses pedais que a gente tem aqui o que a tecnologia mudou em 10 anos é um lance absurdo é um salto muito grande a gente fica imaginando como vai ser daqui pra frente porque está cada vez mais evoluindo rápido e não só evoluindo mas baixando o custo de muitas coisas a gente estava comentando esses pedais por exemplo são pedais que tem um recurso muito grande e com preço muito acessível você chega ao ponto de você ter tantas opções que você, puta merda o que eu vou fazer é muita coisa cada vez melhor também é bem isso mesmo e daí pro cara gravar em casa nossa, o cara consegue eu quando comecei a fazer o meu projeto solo uma das primeiras coisas que eu queria era já ter um cantinho pra mim fazer as minhas coisas pra viabilizar a custa com certeza então o mais básico que eu puder fazer por casa eu vou estar fazendo sempre e aí eu já meio que montei um espaço pra mim então quando rolou a pandemia eu já tinha ali o meu QGzinho me facilitou porque eu acho que se eu tivesse que levantar recursos pra fazer também já sem poder fazer show ia ser mais difícil ainda sim, sim ah, e o músico googお願いします é isso que eu estou fazendo mesmo as suas minhas coisas e ação ter o meu e aí que ação